Música Meus amores, tudo bem? Tô de volta depois de mais ou menos 15 dias aí sem gravar pra vocês Então hoje eu vim fazer um Faxina e Fala Já que vocês gostam tanto de faxina Então eu preciso dar um jeito aqui no quarto das crianças E aí eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu O porquê que eu sumi, o que aconteceu Aconteceu muita coisa nesses dias Então eu vim compartilhar com vocês E fazer um vídeo aí que vocês gostam Que é um vídeo de faxina como vocês sempre gostam de me ver aqui no Lerê Lerê, né? Então já vou pedir pra vocês já se inscreverem aqui no canal Se gostam desse tipo de vídeo e gostam de ver eu aqui fazendo faxina Já deixa o seu curtir aí que vai me ajudar bastante também Então vamos lá que eu vou dar uma faxininha aqui no quarto das crianças agora Bom gente, eu vou mostrar aqui a realidade pra vocês Então eu vou aqui, vou limpar o vidro aqui do, a janela deles Eu já lavei a persiana, tá? Contra a luz vocês não estão conseguindo enxergar bem Agora melhorou mais, né? Então eu vou limpar aqui a estante, a prateleira do Caio Vou arrumar a cama dele, já tirei os edredons, os lençóis pra lavar Tá bem bagunçadinho, ó Aqui embaixo tá bem... Aqueles fios ali, ó, tá vendo a baguncinha, a sujeirinha no chão? Fiquei praticamente 15 dias aí sem limpar a casa, de verdade, como eu gosto Então tá tudo muito bagunçado, tudo muito sujinho A cama da Karina aqui também eu vou arrumar Tem brinquedo do Caio Tudo aí eu vou limpar aqui também Organizar os brinquedinhos dela E vou... Olha a penteadeira como que tá Essa aqui vocês sabem que nunca fica arrumada, né? E aí eu tô começando a conversar com ela Porque organização a gente ensina desde pequeno, né? Então não tá certa essa desorganização que ela tem O Caio é super organizadinho, mas ela é bem desorganizada Então eu tenho que ensinar, né? Então tem bastante sujeirinho, ó Então eu vou dar uma faxininha aqui no quarto deles E vou conversar com vocês o que que aconteceu Por que que eu fiquei longe das redes sociais Não tanto das redes sociais Deixa eu virar aqui pra mim Por que que eu fiquei longe do canal esses dias O que que aconteceu Então eu vou contar tudo pra vocês Então eu vou começar a faxinar aqui Vem comigo Bom, gente, eu vou começar aqui limpando os brinquedos do Caio E conversando um pouquinho com vocês Se tiver algum tipo de ruído É normal, porque tá tendo obra aqui na frente E eu tô sem microfone Então às vezes acaba captando mais ruídos E se você... Acho que algumas pessoas não sabem Perto da minha casa tem uma escola Então à tarde tem bastante barulho É... Há uns 15 dias atrás, mais ou menos Eu comecei com uma tosse muito forte Assim, tipo... Já tinha acontecido isso comigo há uns dois anos atrás Mas é uma tosse que não passava De forma alguma Então aquela tosse bem carregada E uma tosse seca, sabe? Assim... Uma tosse ruim E aí eu não gosto de ir em hospital Eu não faço questão de ir em médico Eu sempre tento resolver as coisas Sem ter que ir no médico Mas... Eu tive que ir pro hospital Só que aí eu fiz meio que um gato, né? Minha mãe ia passar numa consulta No médico dela do posto de saúde E aí eu consegui um encaixe E passei com ele E aí ele falou Que eu tava com espasmos no pulmão Tava com bastante chiadeira e tal E aí ele me passou Um antialérgico Porque ele falou que poderia ser de uma alergia E me passou pra fazer inalação Durante 5 dias Né? E aquelas inalações bem fortes Eram 6 gotas daquele remédio Birotec Um outro lá que eu não lembro o nome Então era uma inalação Que eu tinha que fazer de manhã e à tarde Durante 5 dias E... Acabava comigo aquela inalação, sabe? Eu saía de lá Teve um dia que eu fui de carro Eu quase não consegui voltar Porque eu tremia muito Passava muito mal Muito mal mesmo Parece que eu ia morrer Mas tranquilo Eu comecei a fazer e tal Isso foi de uma segunda-feira Quando foi na sexta-feira No sábado Eu tava muito mal Eu já não tava aguentando mais Eu não tinha melhorado nada da tosse E aí minha mãe falou assim Não, vai no médico Porque não tá certo, né? Você ter feito todas as inalações Tá tomando os remédios E não ter resolvido E aí eu peguei E fui Fui à noite Eu gosto mais de ir à noite No hospital Por incrível que pareça Porque eu acho que é mais tranquilo E quem vai à noite no hospital Geralmente é porque realmente tá doente, né? Então aí o fluxo é menor de pessoas Aí eu fui no hospital muito bom Que tem aqui próximo de casa E aí fizeram um raio-x O médico fez um raio-x E aí eu fui diagnosticada com penamonia Eu já havia tido penamonia já Há uns dois anos atrás Bem forte E aí infelizmente eu tava de novo com penamonia E aí ele entrou com antibiótico Vários remédios Então desde então De lá pra cá Eu venho tratando dessa penamonia Então por isso Um dos primeiros motivos Que eu sumi De gravar vídeos aqui pro canal Porque eu tava muito ruim Tava ruim mesmo assim, sabe? E aí bateu um desânimo Porque Você fica bem debilitada, né? Tipo É... Eu não conseguia falar direito Eu tossia muito Eu ainda consegui gravar um vídeo Do fashion haul Do... Das roupinhas que a gente comprou Pra Karina Mas aquele dia Daquele vídeo Eu tava muito mal Eu só gravei Porque ela tava me perturbando Assim, tipo Mãe, eu quero usar minhas roupas Eu quero gravar meu vídeo Então aí eu gravei o vídeo com ela Mas assim Foi um dos últimos vídeos Que eu consegui gravar Aí tá Aí Tranquilo Fui melhorando Tomando a medicação Suspendi, né? Tomei toda a inalação Não quis tomar mais inalação Assim, nem fiz questão do médico Passar a inalação de novo pra mim Porque eu passei muito mal Então eu não tava fazendo questão De tomar inalação Aí tá bom Aí chegou o dia das crianças Eu já tava bem melhorzinha Aí a gente acordou cedo E ia passear Com as crianças Então a gente ia no shopping Ia comer no McDonald's Depois ia ver alguma coisa pra fazer Como era feriado O shopping abre depois do... Do meio dia E aí a gente pegou Foi mais tarde que o shopping E eu vi que o Caio não tava bem Ele é uma criança muito tranquila Sabe assim Uma criança extremamente tranquila Que nunca fica doente Ele tem uma saúde assim Graças a Deus Muito boa Ele... Ele tinha uma saúde bem frágil Quando eu era criança Assim, tipo Quando tinha até uns 3 anos Ele vivia em hospital E aí como ele ficava muito doente Ele tomou 20 injeções Numa época em que ele ficou bem doente Tomou 10 Não resolvendo Pois tomou mais 10 E pra gente essa época Foi muito doloroso Assim, né Era um sofrimento Porque ele tinha que tomar Uma de manhã e uma noite Mas graças a Deus Por incrível que pareça Depois que o Caio tomou Essas injeções na vida dele Raramente ele fica doente Sabe? Ele é muito saudável E ele não é uma criança Assim, muito de estripulias, né De querer ficar no vento Peraí Deixa eu dar uma foca aqui pra vocês De querer ficar bagunçando na rua Então isso evita bastante dele se expor, né E aí Na hora de ir pro shopping Ele tava muito esquisito Aí meu irmão até brincou com ele Falou assim Nossa, pra quem vai sair Você tá bem animado, né Ele falou Ah, eu queria ficar deitado Ai, a gente estranhou, né Porque ele não dorme à tarde Nem se ele estiver morto Descansado E aí nós fomos Quando chegou no shopping Ele tava No carro eu já reparei Que ele tava bem vermelho Bem quentinho, assim, sabe Bem característico de criança com febre E aí eu fui ver Ele tava com febre A gente chegou no shopping Ele não tava bem Ele não quis, assim Ó, vocês imaginam Ele não quis comer direito Ele tava bem malzinho mesmo Eu falei pro meu marido Ele falou Ah, então a gente nem vai passear Vamos comer e vamos embora Ah, caiu tudo A gente chegou no shopping Comeu e veio embora Aí, ah, é um saco Caio esses bichinhos Porque eles não tão muito afim De parar aqui Depois que limpa Fica lisinho Aí fica escorregando Aí comemos Viemos embora Quando eu cheguei em casa Como eu tenho essa coisa De não querer ir no médico E aí eu falei Isso é uma garganta Um resfriado Alguma coisa Que ele pegou Então eu vou dar a de pirona Que vai melhorar Aí cheguei do shopping Mandei ele tomar um banho Dei a de pirona E a gente foi descansar um pouquinho Quando eu acordei Era umas 3 horas Ele ainda tava com febre E era assim 38.7 Sabe? Só febrão alto mesmo E não passava Peguei e dei o paracetamol Falei Vou tentar com o paracetamol Pra ver se dá uma baixada Antes de eu levar ele no médico Dei o paracetamol Quando foi umas 8 horas Nada Não passou nada Não mudou nada Assim Não abaixou nada Aí eu falei Meu marido Vamos levar ele no hospital Porque Tá grave, né? Pra não ter baixado nada Aí levamos ele no hospital E Aí passou pela médica A médica olhou a garganta E o ouvido E falou assim Olha, não tem nada A garganta e o ouvido dele Tá bem E não dá pra entender Por que dessa febre alta Então eu vou fazer um hemograma Pra poder entender Vou fazer um exame da garganta Que eles passam tipo Um cotonetezinho na garganta E vou fazer um hemograma Pra ver o que que tá acontecendo Eu falei Tá bom, né? Aí fez esse exame e tal Aí depois de 2 horas Que demora pra sair o resultado Aí depois de 2 horas Saiu o resultado O hemograma Deu super alterado Então tipo Tinha um item lá Que eu não lembro qual que era Era pra dar 12 Máximo 15 Deu 30 Então ficou muito alto Assim Aí ela pegou e falou assim Olha mãe Aí ela começou Na verdade Ela começou a fazer alguns testes com ele O teste do pescoço Levantar as perninhas E mexer e tal E aí eu já me liguei Que alguma coisa tava errada E aí ela pegou Eu falei assim Doutora É o que eu tô pensando? Ela falou assim É Ele não tá com garganta inflamada Ele não tá com ouvido inflamado E deu muito alterado o hemograma A gente tá com suspeita de meningite Semana passada aconteceu um caso semelhante E era Então vocês conseguem imaginar A minha reação Na hora eu fiquei assim Super Nossa Eu não sei o que Eu não sei como que eu fiquei Sabe? Deixa eu ir Senão eu vou só conversando com vocês E não vou fazendo nada Melhor assim, né? Então agora eu vou passar os trabóveis Aqui no guarda roupa deles Por fora Porque semana que vem Eu quero fazer uma faxina por dentro Aquelas faxinas que a gente tira O que não tá mais servindo, né? Tá na hora já Que quando entra coisa nova Tem que sair pelo menos A mesma quantidade de roupinha usada Pra gente doar Porque senão não faz sentido Só ficar amontoando roupas Então gente Voltando Aí a médica pegou e fez Os exames lá E falou que Tava com suspeita de meningite Aí eu fiquei muito mal Nossa E aquela coisa assim Olha Nunca mais eu falo pra uma pessoa Assim ó Engole o choro Porque É uma sensação horrível Você ter que engolir o choro Sabe? Você vê uma pessoa que você ama Numa situação dessa E você não poder fazer nada E ele chorou muito Porque ele não tava entendendo nada E eu tendo que ficar firme ali Pra não Demonstrar pra ele Que eu tava preocupada E aí a médica falou assim Olha A gente vai colocar ele no isolamento E vai Colher o licor Que é aquele exame da coluna E aí pra mim Aquilo foi o Assim o ápice Sabe? Porque eu não sei se todas conhecem Aquela cantora aí Sheila Gospel Que eu gosto muito por sinal Ela perdeu recentemente um filho Com essa doença Então na hora Você só pensa nisso Né? Por mais que a nossa fé seja grande A gente confie que Deus Ele é maior E que ele cuida E que ele faz Não quer dizer Que eu confie em Deus Que eu não vou passar Por certas situações E que Isso não poderia acontecer Com a gente Né? Então assim Eu só consegui falar assim Pra médica Eu posso ir ali fora Falar com o meu marido? E aí eu fui Falar com o meu marido Tava ele e meu irmão junto E aí eu desabei ali Rapidinho Sabe? Aquele choro E falei pra ele Falei, olha Fica aí que eu vou lá E aí ele foi pro isolamento E aí já me deram uma máscara também Porque eu ainda tava tossindo bastante E aí Tavam os dois riscos, né? De eu me contaminar E ele também tá sensível Eu não sei Só sei que eles deram uma máscara pra mim E aí a gente ficou numa sala isolada Um lugar muito legal Assim Bem estruturado, né? Se é que a gente pode falar legal Numa situação dessa Mas bem estruturadinho Então com um TV Tudo pra ele ficar mais confortável E é tão engraçado Porque as mães Elas se Se comovem, né? Com a situação da outra mãe Porque às vezes Eu tinha que sair da sala Pra poder fazer alguma coisa Ou ver se Se adiantou a momentificação e tal E eu saía com a máscara E as mães que estavam na enfermaria Assim com as crianças também internadas Elas ficavam assim Olhando pra mim Com um ar de De solidariedade, sabe? Assim tipo Mãe, fica firme Que a gente também tá aqui E se precisar a gente tá aqui Às vezes não é preciso Nenhuma palavra, né? Às vezes um olhar Ele faz toda a diferença Quando alguém quer fazer Eu falar alguma coisa sincera E eu senti muito isso Daquelas mães que estavam ali também Com os seus filhos acamados E me senti bem, sabe? Assim, me senti Como se fosse acolhida, né? E aí A médica veio E falou Eu vou sedar ele Porque Como é um exame muito Evasivo E pode ser que ele se bata muito Pra quem não sabe Esse exame Ele colhe um líquido da espinha Então é mais ou menos Uma agulha desse tamanho E eles inserem na espinha E através daquela agulha Vai saindo um líquido São 25 gotas Que caem no vidrinho Pra eles analisarem Pra ver se a criança Tá com meningite ou não E aí eles sedaram ele Com duas injeções E ele tava tão agitado Que não pegou a sedação Ou seja Ele ficou acordado Só meio sono lento E aí a gente teve que fazer o processo Então foram dois enfermeiros segurando Mais uma médica E a médica pra colher o exame E mais eu E aí fizemos o exame Muito dolorido Gente, você vê aquela cena Enfiando aquela agulha E você já pensa mil coisas Porque você fala assim Meu Deus, um errinho dela Pode enfiar em lugar errado A gente ouve muitas histórias E lembra de muitos casos E é muito complicado Né? Então mais uma vez eu repito Não que eu deseje mal pra ninguém Acho que nada eu tenho Que desejar pra ninguém Porque acho que a vida É muito A lei do retorno Né? Aquilo que você planta Você vai colher E é fato Né? Principalmente Acho que não principalmente Mas coisas boas E coisas ruins também Então eu não desejo Pra ninguém isso Sabe? Nem pra adulto Nem pra criança Pra ninguém Eu acho que A própria vida Se encarrega das coisas E eu acho que A gente não tem que Não desejar mal pra ninguém E aí ele fez o exame Colheu E depois que ele colheu E isso já era quase Eu ia embora Pedi todo o tempo A médica vim E aí veio a médica Né? Muito gentil E assim Muito solícita E falou Olha mãe Graças a Deus O exame O exame dele O exame dele deu negativo Tá tudo bem Em relação a isso A senhora pode ir embora E vamos fazer o seguinte Na sexta-feira A senhora volta aqui Pra que a gente repita O exame O exame de sangue Pra ver por que Dessa infecção Porque tipo Se for garganta Ou ouvido Alguma coisa Ainda não saiu Né? Talvez porque Eu tenho ido já no médico Já começou a febre Eu já fui Então não deu tempo De se manifestar Aí quando foi Na sexta-feira Ele Tava bem Eu falei assim Ai eu não vou levar ele Hoje não Porque na sexta-feira A noite Eu esperei meu marido Chegar Porque eu ainda Não tô dirigindo Pra longe Assim sozinha Então eu esperei Meu marido chegar Pra poder Levar ele Eu ia levar ele A noite Né? Só que Eu falei Ah eu não vou Pro hospital de noite Né meu Sem necessidade Aí o que não É entrar na entenda Que eu falei Se você vai pro hospital A noite É porque O negócio tá feio Né? Falei Ah eu vou amanhã Só que aí Quando a gente foi jantar Eu percebi Que ele não tava legal Sabe assim Meio transparente Meio Parecendo que ia desmaiar Eu falei Quer saber? Eu vou logo Porque né? Nada é por acaso E aí fui pro hospital De novo Com ele E aí chegou lá Graças a Deus Pra glória de Deus Era a mesma médica Que tinha atendido ele Que tava de plantão Gente Deus é perfeito Ele faz tudo Da maneira dele E perfeita Né? Porque a maneira dele É perfeita E aí chegamos lá Eu perguntei Se era médica E como eu não lembrava O nome dela A moça falou Entra lá E dá uma olhadinha Pra ver Se é ela Que tá lá E aí quando eu passei Na porta da sala dela Ela pegou E já falou Mãezinha Você aqui E como que ele tá E tal E assim Nossa Um carinho Especial Eu falei Olha Ele passou mal A gente voltou Ela falou Então faz a ficha dele Que eu já vou chamar ele E aí eu fiz a ficha dele E a médica já pegou E já chamou ele Pra atender Aí expliquei O que tinha acontecido Né? Que eu Achei que ele tava Não tava legal Aí ela pegou Olhou Aí quando ela examinou Pegou uma luzinha Examinou Tudo ele direitinho De novo Ela falou assim Ah agora apareceu Ele tá com sinusite Por isso que ele tá Passando mal assim Por conta da dor Tá muito forte Eu já tive sinusite bem forte Então eu sei como funciona E aí ela falou É sinusite Tá descendo bastante E Líquido né? Secreção Pra garganta dele Por isso que ele tá assim Então a gente vai entrar Com antibiótico E vai Observar Tal Por dez dias Ela falou E pra ajudar Eu já tenho os antibióticos aqui Que eu recebi hoje De um Aqueles caras que fazem Representação de medicação Sabe? E aí ela falou Já vou te dar A Sarah já leva E já dá pra ele hoje Então eu só tô contando Isso pra vocês Pra acrescentar A fé de vocês Pra vocês entenderem Que quando Deus cuida Ele cuida por completo Né? Porque Vocês conseguem imaginar? Eu fiquei doente E nessa de Hospital E vai e vem Sabe? É tudo muito caro Então É estacionamento caro É tudo caro Tudo é dinheiro Gente Não adianta a gente ficar Com hipocrisia Aqui Falando Ai Nossa Você mediu isso? Sim Porque a gente pagou Né? Então É É tudo dinheiro É medicação Foi a minha medicação Que eu tive que tomar Foi a medicação Que ele teve Que ia ter que tomar Então assim Quando ela falou Que ia dar a medicação Pra ele Eu Dei glória a Deus Sabe? Porque Era menos um Um gasto Né? Enfim E aí agora Ele tá tomando a medicação Né? Ele vai tomar por 10 dias O antibiótico Duas vezes por dia E Ele tá melhor Só que é aquela coisa assim Ele tá bem Tá ótimo Do nada Ele passa mal E aí fica fraco Fica Debilitado E Ele até Chega a vomitar Tem hora Mas acho que é por conta Da dor também Que vem assim De repente, né? E aí Deixa ele assim Então assim É Aí eu vou Falar pra você Que é mãe Né? É muito difícil As pessoas estavam até Me cobrando E cobrando com carinho Mesmo, sabe? Que eu tava sumida Que eu não tinha Feito mais vlog E tal Gente A minha medicação Que eu tomei Inclusive eu terminei De tomar hoje Eu não lembro o nome Do remédio Se eu lembrar Vou colocar aí na edição Pra vocês Gente, eu nunca tomei Um remédio Tão Infeliz Daquele, sabe? Tipo Eu tava ótima Aí eu tomava o remédio Ele afetava tudo Então ele me dava enjoo Me dava dor de cabeça Me dava Chegava a me dar diarreia Ele acabava comigo Então assim Eu não tinha Tinha dia que eu falava assim Acordava super bem Né? Tossindo um pouco Mas nada tão extraordinário Falava assim Hoje eu vou gravar Hoje eu vou gravar um vlog Do meu dia E lá, lá, lá E assim Pra eu gravar vlog O ideal mesmo É eu gravar depois do almoço Porque a hora que as crianças Vão pra escola E aí eu consigo Fazer as coisas assim Com mais calma e tal E aí eu tomava o remédio Uns e meia Gente Sabe quando acaba a pessoa? Era eu com aquele remédio Acabava comigo Eu não tinha força nem pra Pra respirar Então eu não gravo, gente Eu não gravo um vídeo Se eu não tô bem Se eu não tô legal Eu não gravo Porque acho que Ninguém é obrigada Pra parar Que seja 20 minutos Do seu dia Pra ficar assistindo A outra pessoa Só reclamando da vida Entendeu? Então eu Não gravo E não gravei Esses vídeos Então é esse que eu tô gravando Hoje pra vocês Hoje é terça-feira Acho que é dia 18 Ou 19 Não sei Não sou muito ligada A data não E aí eu vou gravar E já vou tentar colocar Pra vocês no canal Pra vocês assistirem Logo esse vídeo E não ficarem órfãos De mim, né? Agora eu vou começar A limpar aqui A penteateira Da tchutchuquinha Tirar aqui as bagunças Porque ela vai Ela vai pegando Sacolinha assim, ó E vai criando Um monte de coisa, ó Tudo brinquedo Aí no meio das coisas Vai batom Vai esmalte Tá vendo, ó? Batom Aí tem brinquedo Mais batom Aí tem Lego Do Caio Ela tem um monte De brinquedo Mas ela gosta De brincar É com os dele Normal, né? Então Então, aí gente Foi isso Então Justificando aí O meu sumiço Né? Porque virava e mexia Eu ainda publicava Alguma coisa lá Nos Instagrams E se vocês ainda Não me seguem No Instagram Vou deixar aqui Os dois Instagrams Para que vocês conheçam Um é voltado Mais para a área da beleza Que era o foco Do canal A princípio E é um assunto Que eu vou falar Com vocês daqui a pouco E o outro É o Kadecora Que é toda a rotina Aqui de casa Que eu compartilho Lá com vocês Praticamente em tempo real Então Vamos mudar de assunto Que já falei De coisas ruins Que graças a Deus Em todas elas Eu fui vencedora Por Cristo Jesus E agora Eu vou falar De programação Do canal Eu a princípio Quando eu criei O blog E o canal Eu tinha feito Para ser um canal De beleza Tanto que Por conta da loja Eu tinha a loja E chamava Boutique Vaidade De nota a idade Ainda tem Essa loja No Instagram Se você não conhece Acessa lá O Instagram Arroba Boutique Vaidade De nota a idade Mudou um pouco O segmento Porque a loja Era mais roupa Sapato Bolsa E maquiagem Mas hoje A loja é voltada Mais para acessórios E maquiagem E aí Foi assim Que eu criei O blog E o canal A princípio Né Que ia falar Muito mais De beleza Do que De vida Assim Né Só que A vida Deus Ele Olha gente Ela vai embalando As coisas Ó Um bonequinho É A nossa vida Ela vai tomando Outros rumos Assim Que a gente perceba Que a gente tem que estar No centro Da vontade De Deus E às vezes Não a nossa Né Então Às vezes A gente quer Uma coisa E acha que aquilo É toda a verdade Do mundo Quando na realidade Não é aquilo Que é pra gente Então quando eu criei O blog Ele era voltado 100% Pra falar Sobre beleza Sobre empoderamento Feminino Essas coisas todas Mas aí O que acontece Com essa questão De vir trabalhar em casa De trabalhar em casa De estar um pouco Mais ligada A essa vida De mãe De dona de casa De decoração Que é uma coisa Que vocês sabem Que eu gosto bastante O meu Me despertou o interesse De acabar criando O Instagram Né O Kadecora O Instagram Que fala muito Da nossa vida aqui Vida real mesmo E aí Eu acabei Começando a gravar vlogs Do meu dia E aí eu percebi Que as pessoas gostaram muito Então assim Eu publico um vídeo De beleza Das X visualizações E aí eu publico Um vlog Do nosso dia Ou alguma coisa Um tour aqui Ou uma dica De dona de casa E tal Aí ele explode De visualizações Assim super rápido Então a gente tem que fazer Aquilo que a gente gosta Né Primeiramente E segundo O que o nosso público quer Né E eu creio muito Que o nosso público Ele é voltado De acordo Aquilo que Deus quer Para a nossa vida Então não adianta Ficar Penando em cima De uma situação Pela qual Eu não Não é o que Meu público gosta Né Eu tenho Muito público Assim De 70% De mulheres Donas de casa Mães Tem pessoas até De mais idades Que eu Assim Que gostam Que assistem E que se inspiram No canal E que faz muito bem Né Então eu gosto Bastante disso Então assim O meu canal Com essa Com o que vem acontecendo Do Das pessoas Quererem mais Vídeo assim Acabou se tornando Um canal Mais voltado Para isso mesmo Sabe Eu acho que se tornou Um empoderamento De mulheres Donas de casa Né Porque assim A vida de dona de casa Ela não é fácil Né Eu trabalhei Durante dez anos Fora Sendo chefe Sendo líder de equipe E tal E assim Eu percebo que hoje Que eu trabalho em casa Né Que eu trabalho com a loja Eu trabalho com o blog Eu ainda trabalho muito Né Então não só o serviço de casa Mas o meu dia Ele é bem corrido Eu percebo que eu trabalho Muito mais Muito Muito mais E que eu tenho Muito mais experiências Até para compartilhar Com as pessoas Sabe Assim As coisas do meu dia a dia De dicas E tal Então eu percebo Que o meu público Gosta muito disso Então Não que vai mudar O formato do canal Eu ainda vou falar Muito sobre beleza Porque é um assunto Que eu gosto muito Mas eu quero falar mais Sobre beleza Para a mulher Dona de casa Sabe Para a mulher mais madura Para a mulher Que não é tão ligada Somente a isso Né Mas que Que não descuida De se cuidar De estar ali É Se amando Se respeitando Porque eu acho que A medida que você se cuida É uma maneira De se amar E de se respeitar Né A gente não quer Que o nosso marido chegue A gente esteja só Naquela posição Naquela postura Só de dona de casa Não faz uma unha Não arruma um cabelo Então Dá sim Para falar sobre beleza Voltado para esse público Né Então eu vou Voltar mais O meu canal Para esse tipo De público Que é o público Que gosta Que é o público Que quer Né E que me acompanha É um público fiel Que sempre está comentando Inclusive Eu quero dar boas-vindas Para as novas pessoas Que estão chegando No canal Com muito carinho Com muito respeito Sempre comentando Sabe Assim É Com carinho Gostando das coisas Aqui de casa Eu sei que eu tenho Uma decoração Assim um pouquinho Diferenciada Um pouco colorida Isso tem agradado As pessoas E me agradado Porque é uma coisa Que eu gosto Então se agrada Meu público Sendo de uma coisa Que eu gosto Melhor ainda Né Então o canal Ele vai ficar Mais ou menos Nesse formatinho Falando sim De beleza Dando dicas De coisas Baratinhas Né Que facilitem O nosso dia a dia Mas também Aí voltado Para dicas De dona de casa Resenhas de produtos É Tudo que eu puder Comprar de novo Para poder compartilhar Com vocês Para poder dar dicas De coisas legais Com certeza Eu vou dar para vocês Tá Então Eu vou dar uma paradinha Aqui só para dar Uma acelerada Aqui no vídeo E eu já volto A falar com vocês Oi gente Voltei Eu vou passar Agora um sequito Aqui embaixo Da cama Afastei a cama Do Caio Para limpar Embaixo Ela é vazada Assim embaixo A gente está querendo Mudar Está querendo Pôr uma belixa Aqui no quarto Deles Tá ruim Que está contra a luz Mas isso é coisa Para o futuro Talvez próximo Talvez não Então eu vou passar Aqui o sequito Eu já volto A falar com vocês Senão vai ficar um vídeo De muito blá 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 E vocês não vão ver Faxina nenhuma Né E vocês não vão ver Bom gente Terminei aqui De limpar o quarto Das crianças Eu vou mostrar Para vocês Como ficou Peraí Ó Aí fechei ali A persiana Como eu lavo ela Eu já lavei ela ontem Para poder Ficar tudo limpinho Né Aí está aqui Ó Limpei Foi o primeiro Que limpei Ali antes Que vocês me perguntem As medalhas dele De Xadrez Então todo campeonato De xadrez Que ele vai Ele ganha uma medalha Ele deixa ali Então eu já forrei Aqui a cama dele Só coloquei Só o lençol limpinho Passei aquele cheirinho Que depois Se vocês quiserem Eu passo a receita Para vocês Aí aqui embaixo Também Ó Já limpei Já organizei Ali os livros Deles Os caderninhos De pintar Tudo certinho Essa portinha Aqui ó Tem uma caixa De brinquedo Ali ó Escondida Porque Fica mais organizado Né Aí limpei aqui O armário deles Tudo direitinho Tá brilhando Ali foi a arte Da dona Karina Grudou Adesivo Eu preciso ver Como que eu vou tirar Eu não gosto Acho feio E ali Ali eu deixei Um cantinho Para ela colar Os adesivinhos Né E aí ficou legal Assim Já limpei ali Limpei as molduras Ali ó Tô com infiltração Ali ó Tá complicado Viu Precisa arrumar Precisa dar um jeito Nesses fios Também Arrumar aqui Mas isso Vou deixar para meu marido Arrumar Já arrumei a penteadeira Aí arrumei ali As bonequinhas dela Tem esse gaveteiro Aqui que auxilia Também para guardar As roupinhas dela E Já arrumei aqui A caminha dela Coloquei aqui O lençol da Barbie Que ela gosta Dobri os cobertores Tudo certinho Os cobertores do Caio Não estão aqui Porque estão lavando Na realidade Eles já estão secando Porque Tô aproveitando Que tá fazendo Um solzinho bom Aproveitando para Secar Para lavar a cobertura Amanhã eu vou lavar os meus Então é isso gente Deixa eu voltar aqui Para mim Então é isso Meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Eu já tô suado Tá um calor aqui danado Eu não posso nem ligar o ventilador Porque senão atrapalha aí no vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu espero que eu tenha esclarecido A dúvida de vocês Por conta de ter sumido Tá Eu jamais vou abandonar o canal Eu posso ter certeza Que se eu não posto algum vídeo É porque aconteceu alguma coisa Algum problema Porque realmente eu faço isso aqui Muito por amor E eu não vou abandonar com certeza Tá bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo simples Eu tentei assim Mostrar mais ou menos Como eu faço Para cuidar aqui do quarto das crianças Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Se inscreva no canal Porque você não perca mais Nenhum, nenhum vídeo Tá bom Deixe seu joinha Que ajuda muito Na divulgação do vídeo Se gostou do vídeo Compartilhe Tá nas suas redes sociais Que vai me ajudar bastante Tá bom Meus amores Fiquem com Deus Que Deus abençoe vocês E até a próxima Tchau, tchau Cause baby now we got bad blood You know we used to be mad love So take a look what you've done